Salve rapaziada, bem vindo ao vídeo da CB Turbo aí moleque, ó tá tudo pronto, quer dizer, pronto pronto assim pra falar que tá filé zero bala, não dá não, mas dá pra andar, tá funcionando, então nesse vídeo a gente vai andar, vai mostrar aqui os pontos negativos e os pontos positivos do Turbo aí, mas tem mais pontos negativos que positivos, é nada galera, ó, é o seguinte, a gente se ativou aqui o, vamos começar por aqui, a este aqui, a este aqui, a este aqui, o Westgate, o Westgate, vamos tentar de Turbo, não sei o que é isso, mas esse trem aqui ó, esse aqui né, a válvula que tira a pressão, a válvula que tira a pressão, então aqui tá dando tudo que tem que dar, né, tá dando a pressão total, a gente fez os testes e tudo, aqui mano, bagulho saiu um ar, rapaz do céu, saiu um ar, vou falar pra você, dá pra encher uma bexiga em, dá pra encher um bexigão de, bexigão de festa né, encher em 30 segundos o bexigão daquilo, mano, é muito ar galera, então, é, a moto não ficou 100%, por quê? Porque a moto é original, motor original, TVI original, e a central é original, então a moto não tem remato, a moto não tem nada, não tem, é, controle, não tem Futec, a gente pra acertar essa moto aqui, vai ter duas opções, ou comprar uma Futec, fazer um acerto na Futec, que é o correto, ou levar pra mapear, vai pra levar pra mapear, a gente tem que levar lá, ficar andando, vai ser mais trabalhoso o remato, então, vai compensar aí a gente gastar aí, praticamente, praticamente uma fortuna de dinheiro né, porque a Futec hoje é caro, então, tem que tentar entrar em contato lá com a Futec lá, ver se eles patrocinam a moto, porque ó, o dinheiro tá, tá foda, vai ter que comprar a Futec nos acertos galera, por quê? Tá mandando muito ar, pra dentro do motor, lógico né, que o truco faz isso, e não tem, não tem alimentação pra manter ele, não tem como alimentar a moto, a moto original, então, o que eu falei, a gente, isso aqui é um protótipo, certo? A gente já montou, ele, certo? A gente vai fazer, depois aqui, o escapamento de nodos, ó, a sonda aqui, pode ver que tá os fios tudo fora aqui ainda, o negócio é só pra funcionar, ó, esse fiozinho que tá aqui, ó, subindo é o do, tá o fio do Halloween aqui, ó, então, não tem sonda de banda larga ainda, a gente não tem nada, tá um protótipo aqui, mais ou menos, a gente fez aqui, meio rápido, ó, mostra lá a pressurização, ó, tá aqui a pressurização, ó, bonitinho, tá funcionando, tudo legal, só que tá o motor original sem acerto, então, a gente vai só mostrar pra vocês, eu não deveria tá andando com essa moto aqui, pra mostrar, por quê? Porque ela não tá legal, vai ter que fazer o acerto ainda, mas, pelo menos, a gente já não vai mostrar o turbo funcionando, ó, tudo bonitinho, ó, tudo finete, esse cano aqui ainda, da pressurização, a gente vai pintar ele, talvez a gente vai mudar aqui, ó, fazer ele mais detalhado aqui, embaixo do tanque, pra entrar de barazinha aqui, pra esconder um pouco, então, igual eu falei, isso aqui é um protótipo, não é nada ainda que vai ficar definitivo, tá, galera? Falta full-tech ainda, depois que eu compro a full-tech, a gente vai ter que montar ainda o pistão 8.2, esse motor da original, esse turbo aqui, vai ficar legal com o pistão 8.2, vai montar o 8.2, vai montar o TBI de 6.0 ou o TBI aqui da, da 300M, a gente, vamos ver o que vai dar, então, vamos falar de enrolação, que o povo não gosta de falar muito, vamos ligar o trem, agora, agora, vamos lá, mas tá bem óbvio, hein? Ó, óbvio, 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 óbvio O que é isso? É isso ai galera, então ó, a injeção ta meio louca, a injeção não consegue se regular, porque é muito, mas muito ar, vocês não tem noção, a gente arrancou aqui, como chama esse bagulho aqui? A válvula, a válvula de prioridade, o telefone ta tocando, é nada, hoje ta fechado a oficina galera, o telefone ta tocando né? Fechado galera, ta fechado, só abrir a porta pra poder sair com a moto, é outra coisa, a gente arrancou aqui, vocês não tem noção, o tampo, mano, já tava vindo uns 3kg de ar ali, de pressão, não tem mano, não tem nada, aqui mano, é tudo louco, entendeu? E outra coisa, essa turbininha, como eu falei, essa turbininha a gente ganhou ela, é um ganhado, porque tipo assim, é um bebê velho né mano? Como que é o ditado lá, é cavalo dado nesse bom acidente, é isso? Então é, não tem o que reclamar, foi ganhado, só que tipo assim, vai lá dentro por quê? Porque eu compro das voadinhas, ninguém vai dar, ninguém dá nada pra ninguém hoje em dia né? Duvido que ninguém vai dar alguma coisa pros outros, dá porque não presta mais, então resumindo galera, pra gente fazer esse projeto, vai ficar legal, vai ter que trocar turbina, então eu preciso também de um patrocínio de uma turbina aí, Entrar em contato com a, como que é o nome dele? Viaggio ou Master Power? Viaggio, não sei o que lá, não sei o que, eu não entendo nada, eu não entendo contato com o que acontece do Viaggio aqui, o dia aqui é Viaggio, então se a Viaggio e a FuelTech tiver assistido nosso vídeo, Pelo amor de Deus, nem que for preço de custo não compra, mas faz um preço mais barato pra nós aí, que não é pop, nós não tem condição não, Já tem que trocar essa turbina galera, a turbina ela tá dando, ela tá dando refluxo isso? É, é, o cara falou que é É, a gente levou um mecânico aí de carro tubo aí, e parece que é um negócio de refluxo, eu não entendo nada, eu gosto de um motor aqui, mas é isso que é louco, mas aí voltou pra ver se eu entendo nada, ó, lá tem uma folguinha também, que é normal ter uma folguinha, mas a folga tem que trocar mais, né? Demais, demais, demais Então é isso, o importante é que ela vai dar um arco, geralmente a turbina suma, né? Ó, tá com a lubrificação certinho, ó, ó, a lubrificação entra aqui, ó, sai aqui do retorno, então vamos chegar de, para de falar e vamos dar um abortinho, vai aqui, vamos esquina, vamos esquina, ó galera, vamos dar aquelas coisas, porque a moto não falta, ó, e outra coisa, tem que deixar like nesse vídeo aqui, porque o risco de quebra desse motor aqui, ó, tá muito grande, viu? A moto ainda tem que passar pro álcool, porque na gasolina não dá nem pra andar, aí a gente colocou o álcool agora, mas o risco de quebra desse motor aqui, por não tá regulado, tá dando falta, é muito grande aqui, até pra parar lenta a moto tá ruim, mas depois que a gente vai dar uma alfa um pouquinho legal, tá meio alto? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. E aí E aí E aí E aí E aí Mais ou menos Ó galera, errou a moto igual eu falei pra vocês Não tá aquelas coisas Mano, a moto é original, não dá pra acelerar Ó, 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 só errou o aumento aqui O bagulho já conseguiu, ó Tá loucão esse aumento aqui Mas o bagulho só anda no vermelho, mano Só vermelho, só Só falta, falta de cor Então, vou mostrar pra vocês Vou trazer esse vídeo aqui, ó, só pra vocês verem como tá ficando, né O prometido foi Mostrar a moto, andar aí Então, se a gente for mostrar Depois que tiver acertada, vai demorar um pouco Porque a gente vai ter que trovar na turbina Ou tentar fazer o acerto com ela mesmo Nossa, esse negócio de estabilizador Que fala pra você, mano, você vira pra lá, ele vai pra lá Vai vira pra cá e vai pra lá O bagulho é meio doido, parece uma cobra, mano Olha aí que neguinho, olha aqui, ó Sei lá Sei lá Você viu, mano? Olha aqui, eu tô mandando o seu, cara, viu Esse cara tá aqui no meu estabilizador, galera Pai do céu Rapaziada, vocês podem ver que a moto não passa com pressão Por quê? Porque lá que o turbo vai encher A moto não anda mais combustível Então a moto engorda A moto fica gorda Fica na falta E se eu for devagarzinho Ela vai cortar Só que não aquela coisa não tá legal O tanto de ar que tá mandando aqui A injeção não tá correspondendo Então é isso Pelo menos a gente trouxe aqui a 30s turbo Certo? E a gente vai trazer uma acertada A gente vai fazer o bagulho subir ali, ó Vai subir Não é que o bagulho espirrar, vi O bagulho espirrar Que eu vou dar um braço Que vai quebrar essa lanterna no chão aqui Nossa, então eu prometo você dizer Rapaz, você vai ver, eu prometo Se deixar 10 mil likes Aí eu, nem que eu gasto Com a turbina lá 10 conto, eu vou construir o quê? Uns 2 conto, mais ou menos? Eu sei, lá eles são uns mil e pouco A full tank, eu quero pôr pelo menos Um FT pra 150 Que FT pra 150 Não dá pra ligar na partida Pela FT Um FT dessa com a sonda Com a Edband Vai sair na faixa de uns 3,800 Que eu pesquisei Então 3,800 mais 2 5,800 Aí mais umas coisinhas de gasto ali 3,7 conto, vai Então, ó Se tiver aí 10 mil likes Nesse vídeo, a gente vai Senderar 7 conto E dar conta do Neguinho Tá ok? Dar conta do Neguinho Não tem dinheiro E essa ML aí? Cadê o motor do OHC? Ah, vai embora O Neguinho vendeu o OHC, galera Vai embora Agora é pra os 150 Dá uma senhora de 150 Aí pra dar uma vida Ó É louco ou não é? Ele quebra as coisas Não vai querer pôr com o comando não? Ah Não vai querer pôr com o comando não? Não é que faz Não é que faz Meu Deus Vai quebrar a corrente? Esse cara é esse Esse é louco Esse é mais louco que esse turbo aqui, ó Então é isso, rapaziada Eu vou falar de vocês aí O turbo falta alimentação, né? Vocês não querem que uma moto original dessa Com turbo Que gera 3 kg de pressão ali Vai andar assim de boa Mas ainda a gente fez a moto andar A família da moto tá andando Eu andei com ela ontem à noite Fui até com o melange com a moto A sua moto só não corre Não corre igual o com a minha original Mas pelo menos dá pra andar O que vai fazer a coisa é certo Eu vou tomar mais uma ligadinha aqui, ó Ah, ela tava com a marcha dele Que agora tá fazendo frescura agora É só ligar a cama Que tá fazendo frescura, né? A moto tá fazendo normal, ó A gente tá ligado ao vídeo, vai Vou tentar uma marcha reta, não, mano A gente tá ligado ao vídeo, vai Ó, parou, parou É frescura aí, rapaziada, ó Ó, o barulho ficou da hora 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 Parou o lento Ó, tá incorporando o vídeo lá, ó Agora a gente vai visualizar o vídeo Ó, a parte já tá na lente, viu? Ó, ó, o turbo O bug tá rodando ainda, viu? Olha lá Tá rodando ainda? Tá igual um doido aqui Ah, tá rodando o turbo, ó Vai parar agora Não parou ainda não Tá rodando Ô, louco, mano Para, 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 para Vou ver o freste aqui, viu? Não dá pra ver, ó, lá Ó lá, vai parar agora, galera, ó Parou, mano Liga a moto, liga a moto, ó Liga a moto, vá Ó, vai ligar, ó Ó o bagulho Eita, lasqueira, ó Corre mais que o Rubinho Baichello E não para nunca Não para não, fi, ó O turbo tá correndo mais que a moto Parou, é isso aí Então é isso, rapaziada, ó O projeto tá pronto, tá montado Como eu falei pra vocês, agora falta o acerto, certo? Acho que esquentou a câmera aqui Agora eu não foco, mas nem com bomba Esquentou? Esquentou Deslima o freste, tá ligado o freste Melhorou? Não Vixe, mano, tem que limar a câmera, galera Limpa aí, limpa aí, limpa aí Melhorou? Não Vixe, meu Deus do céu Deixa eu ver que deu pior na câmera aqui, galera Vixe, ah, não, você deu o zoom, mano Ah, você dá o zoom Eu não Tô vendo que tá difícil de eu focar o tom Sei lá, aconteceu, voltou normal? Voltou Tá ficando, tá gravando? Agora tá Então é isso aí, galera A gente vai finalizar o vídeo aqui Deixa bastante like Como eu falei pra vocês A turbina não tá aquelas coisas legais É, a moto tá original Um, o tanto de ar que tá entrando aqui A moto não alimento Então a gente vai ter que comprar uma Futec E comprar uma, uma sonda que manda larga Comprar um white band E, comprar mais o que? E talvez a turbina Mas, vamos colocar tudo aí E tentar regular a turbina aqui Então o sofá tá certo na moto A moto tá filé Projeto tá montado Então, pra não demorar muito Pra soltar o vídeo aí Como o turbo não tá ansioso A gente vai soltar o vídeo Depois dela filézinha Então a gente soltou aqui Pra vocês terem uma noção De como ficou De que a Autogiro Tem competência pra fazer o turbo também Mesmo sem a gente ser especialista nisso Tem gente que gosta de montar pistão Fazer comandos, essas coisas A parte de motor A parte de motor aqui Deixa o pai do pai vai desenrolar aqui Agora, o bagulho do turbo aí Mano, nunca mexi com o turbo Só via só o volume passando Toda espirrada por aí Então, ó Pera aí pra mim Não, não, não Então, ó Tudo pediu O galera pediu aí Ah, vocês não mexem com o bisco Não sei o que lá Não sei o que lá Então tem uma bisco pra gente fuçar aqui Duas ainda É, talvez Essa aqui ainda não é certeza Mas talvez aqui Vai ter uma preparaçãozinha aí Mas aqui o bagulho vai ser louco O que eu vou até falar aqui, ó Aqui a gente vai abrir até a carcaça do motor Vocês tem uma noção Do que a gente vai montar aqui dentro Só que a gente vai ter que abrir a carcaça E ver A amplificação Ver tudo, né Como que vai ficar aqui Se não vai estourar a amplificação Nada A gente vai montar Um motor aqui Na própria carcaça da bis Só que isso pra vídeo aí Futuros Talvez aí Dentro de Semana que vem Umas duas semanas aí Até menos A gente vai soltar o projeto dessa moto aqui Da bisinha Então é isso Já deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Now you invisible I'm not a